Música Amém irmãos? Glória a Deus! Você crê que Deus te ama? Sim ou não? E por que você crê que Deus te ama? A palavra dele diz que Deus é? Amor. E que ele se entregou por quem? Por nós. Naquela cruz. E Romanos vai dizer que, mesmo nós sendo ainda pecadores, ele nos amava, ele já havia, já nos amava, já havia decidido nos amar. Agora a minha pergunta para você é, você ama a Deus? Sim ou não? Sim. E como você sabe que você ama a Deus? Hein? Porque dizer que ama é muito fácil, não é? Mas como é que você sabe que você ama a Deus? Como é que isso não se tornou um jargão para você? Como é que isso não se tornou uma frase de efeito? De que maneira você pode declarar com verdade, com a sua vida, de que você ama a Deus? Vou te dar a resposta hoje. Abra a sua Bíblia comigo. em João, capítulo 14, versos 21 a 24. João, capítulo 14, verso 21, até o verso 24. Se você está sem a sua Bíblia aí, nós temos ela no nosso telão, você pode acompanhar também por ali. Jesus diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Verso 22. Diz-se então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, e faremos morada nele. Amém, irmãos? Que lindo isso, não é? Aquele que não me ama, não obedece, as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Feche os teus olhos um instante. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, já liberada sobre a nossa vida nessa noite. Oh Pai, obrigado Senhor, pelas curas, pelas portas abertas. Obrigado Senhor pelos propósitos, estabelecidos nessa noite, nesse lugar. Obrigado porque o Senhor está conosco, e isso é suficiente. Nós amamos o Senhor, oh Deus, e nós queremos, oh Pai, nesse momento, nós pedimos, nesse momento, o Senhor fale conosco, ministra o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, seja uma terra boa, Senhor, que ali haja frutos, na nossa vida. Nós oramos Pai, em nome de Jesus. Amém. aqui está a resposta, você ama a Deus, na medida da sua obediência. O nível da sua obediência, representa o nível da sua paixão. Diga comigo, o nível da minha obediência, representa o nível da minha paixão. Jesus é claro, quando Ele diz, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece. Ou seja, Ele não diz assim, apenas quem tem os meus mandamentos. É muito importante, nós fazermos essa separação. Porque ter os mandamentos, conhecer os mandamentos, não é o suficiente. Ter os mandamentos, na sua cabeça, memorizados, não é o suficiente. entender o que Deus quer que você faça, não é o suficiente, se você não estiver disposto a obedecer. Se você não estiver disposto, a dar um sim, através da sua vida, da prática, das suas atitudes, para aquilo que Deus quer que você faça. Então, conhecer não é o suficiente. A completude, do nosso relacionamento com Deus, ela acontece, quando nós conhecemos e, obedecemos. E eu quero então, conversar com você nessa noite, sobre, o valor da obediência na nossa vida. Jesus, nos três anos que Ele passa aqui, em ministério, Ele está tentando, formar e forjar, o caráter dEle nos discípulos. Através de ensinamentos, e principalmente, através do exemplo. Por várias vezes, você vê Jesus ensinando, e por muitas vezes, na maioria das vezes, você vê Jesus demonstrando, o que Ele queria. Jesus ensina, pelo discurso, e muito mais pela prática. Mas, em linhas gerais, nesses três anos de ministério, na terra, Jesus está tentando forjar, forjar um caráter, forjar os discípulos por dentro, estabelecer valores nele, porque Ele sabia que, quando Ele já não mais estivesse aqui, era esse caráter, esse valor, que os manteria no caminho. Não era apenas um conhecimento, não era apenas uma lembrança, de quem Jesus era. era se eles, o que decidiria mesmo, era se eles estivessem, formados por dentro. Se eles tivessem valores, enraizados na sua vida. Querido, uma boa memória, é capaz de recuperar, qualquer versículo da Bíblia. Mas, o que vai definir mesmo, se esse versículo tem valor para você, é se você está disposto a obedecê-lo. Sim ou não? É dura essa palavra ou não? Não é não, né? Não é não, né? É de boa. Mas a obediência, ela te coloca nessa posição. Ela te coloca nessa posição, de desenvolver o caráter de Cristo, na sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. E depois, no verso 8, ele vai dizer, esse Jesus, que em forma humana, obedeceu até a morte. Ou seja, o que ele está me dizendo? Que, um dos componentes, do caráter de Jesus, que precisa ser visto, na minha vida, nos dias, aqui na terra, é o componente da obediência. A obediência, faz parte, desse componente, que está em Jesus, e que precisa estar na minha vida. E que precisa estar em mim. Jesus aqui, ele está, preparando os discípulos, de uma maneira final. Capítulo 13, é o capítulo 17, de João, é o último momento. É o último, os últimos instantes. Depois, Jesus seria preso, e crucificado. E seria assunto aos céus, ressuscitaria o terceiro dia. Então, aqui, eu diria que, que é o momento final, aquele momento em que Jesus tem um particular com os discípulos. E no capítulo 14, ele dá várias promessas, ele entrega várias promessas aos discípulos, especialmente, o Consolador, o Espírito Santo. No capítulo 14, Jesus fala do Espírito Santo. E é interessante que, ao falar do Espírito Santo, Jesus fala de obediência. O que que isso me diz? Não tem como, eu dizer, eu declarar, que o Espírito Santo mora em mim, se eu não ando em obediência. Jesus coloca, no mesmo bloco de discurso, a promessa do Espírito Santo, e o valor da obediência, nessa promessa. Jesus coloca, na mesma linha de raciocínio, a entrega do Espírito Santo, e a obediência. O texto que nós lemos, diz, se alguém me ama, o verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Depois ele continua, meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos, morada, nele. Há uma evidência, de Jesus aqui, clara para nós, dizendo, olha, se vocês dizem então, que o Espírito Santo, mora em vocês, se vocês recebem essa promessa, e vivem por ela, então vocês, obedecerão a minha palavra. e o meu caráter, o meu DNA, estará, evidenciado, na vida de vocês. Querido, preste atenção nisso, o caráter de Jesus, é evidenciado, na sua vida, pela sua obediência. Você entendeu isso? Amém? A obediência abre portas, a obediência libera, libera, benção sobre a nossa vida, a obediência, ela traz um caminho, onde não tem caminho, a obediência, ela faz algo, ser gerado na nossa vida, algo novo acontece, por aqueles que decidem, trilhar o caminho da obediência. Jesus, ele quer que você obedeça, não simplesmente, para você ser abençoado, Jesus quer que você obedeça, para que, porque em obediência, você se torna, mais parecido com ele, você reflete o caráter dele, nos dias da terra, e por consequência, você é muito abençoado. Nós não obedecemos, para sermos abençoados, porque obedecemos, somos abençoados, você entendeu a diferença disso? Você não obedece, para a bênção, mas por que você obedece, a bênção está à sua espera? A bênção corre atrás de você, a bênção bate na tua porta, ela vem te visitar, ela vem assim, ó João, Maria, eu vim te visitar, é, veio me visitar, claro, você obedeceu, então eu sou parte da sua vida, eu vim te visitar aqui, mas não só uma visita, porque você merece, é uma visita, porque o caráter de Jesus, está em você, e eu ando com aqueles, que o caráter de Jesus, estão nele. Querido, a bênção anda aqui com você, porque o caráter de Jesus, é refletido na sua vida. Amém irmãos? Eu quero compartilhar com vocês aqui, algumas coisas, que eu aprendo, sobre, o valor da obediência. Entenda, e eu volto um pouco, no que eu disse no início, a obediência, ela, ela fala muito, sobre aquilo que está no nosso coração. Nós dizemos aqui, que amamos a Deus, mas o que diz, que você ama a Deus? A sua obediência, grave sempre isso. Porque amar a Deus, não pode ser só um jargão nosso, não pode ser só uma frase de efeito, amar a Deus, não pode ser, a repetição de um versículo da Bíblia, amar a Deus, diz respeito a uma decisão, aliás, amar é decidir, amar a Deus, diz respeito a uma decisão, de obediência. Se você diz, que ama a Deus, mas não obedece, então, essa frase para você, ela só é um efeito. Se você diz, que é de Deus, mas não é capaz, de obedecê-lo, integralmente, plenamente, então essa frase, ela só é um jargão para você. Mas se você diz, que ama a Deus, e o obedece, então essa frase para você, é uma promessa, essa frase para você, é uma vivência, você vive no amor dEle, porque aí, obedecer para você, não fica difícil, você vive no amor dEle, você não só o conhece, você não só, recorda de como Ele é bom, mas você entende, é capaz de oferecer, a sua vida, em prol da vontade dEle. Algumas coisas, que me chamam a atenção, nesse texto, me chamam a atenção, aliás, em toda a vida de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, aliás, você vê, Deus falando de obediência, você encontra Deus, chamando homens e mulheres, a um caminho de obediência, por exemplo, Ele chama Abraão, um caminho de obediência, e prova a obediência de Abraão, Ele chama, os filhos, a geração de Abraão, mais a frente, Ele vai chamar Moisés, e prova a obediência de Moisés, depois Josué, e prova a obediência de Josué, e é assim, com os profetas, é assim com os reis, por exemplo, Ele levanta Davi, mas prova a obediência de Davi, Ele levanta Saúl, antes de Davi, e prova a obediência de Saúl, e infelizmente, Saúl foi reprovado nessa matéria, no Novo Testamento, você vê Jesus reproduzindo a mesma coisa, nos anos que Ele caminhou pela Galiléia, o mesmo discurso, Jesus reproduziu, chamava discípulos, chamava homens e mulheres, e provava a obediência deles, e quando eu falo provar a obediência, querido, eu não estou falando que Deus precisa disso, para investigar o que está no nosso coração, porque Ele é onisciente, Ele sabe, quando nós falamos que Deus prova a obediência, nós estamos dizendo que Ele traz a luz, para nós mesmos, se somos obedientes ou desobedientes a Ele, então, o que Deus faz, para que você manifeste uma vida de obediência, não tem a ver com Ele, tem a ver com você mesmo, estamos compreendidos nisso? Sim ou não? Amém? Entendeu isso? Mas a obediência abre uma porta, diga comigo, a obediência, abre portas, quais portas que a obediência abre? Primeiro, a obediência, ela abre a porta da intimidade, diga comigo, intimidade, a obediência me leva a crescer na intimidade com Deus, o verso que nós lemos, capítulo 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, ou seja, volto àquele comentário que eu fiz, não é somente quem tem os mandamentos, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus conviveu com várias pessoas, ao longo do seu ministério na terra, ele ensinou várias pessoas, o que isso quer dizer? Que muitas pessoas tinham os mandamentos dele, muitas pessoas conheciam o que Jesus ministrava, o que Jesus ensinava, muitas pessoas entraram em contato com aqueles ensinamentos, além disso havia muitos religiosos, muitos fariseus, muitos escribas, que conheciam a lei, que tinham intimidade com a lei, que conheciam os mandamentos, que conheciam os ensinamentos, mas será que esse conhecimento, evidenciava o amor? Será que conhecer era o suficiente? Será que saber o que Jesus dizia era o suficiente? Será que conhecer por conhecer me leva a intimidade? Será que ter conhecimento é suficiente? Bom, Jesus responde a nossa pergunta aqui, dizendo que não, é quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, ou seja, esse é o que evidencia amor por mim. Preste atenção num princípio muito importante, você não pode só saber o que você precisa fazer, isso não vai mudar nada na tua vida, é meio caminho andado, mas não muda, o que realmente muda na sua vida, é o que você decide fazer e faz, então não basta apenas conhecer, algumas coisas da palavra, o que vai mudar realmente a tua vida, é quando você conhece, e decide obedecer o que você conhece, é quando você usa a palavra não como um amuleto, mas como uma prática de vida, como algo, uma bússola, como algo que guia você, não é um amuleto da sorte, não é algo que, que de alguma maneira ali tem um passe de mágica, e vem para a sua vida, e tudo se faz novo, não, é quando você usa isso aqui como uma bússola, que guia você, um GPS, não é o Waze não, porque o Waze erra, a Bíblia não erra, é quando você usa isso aqui como um GPS certeiro, que vai para o lugar que Deus quer que você vá, que anda conforme o que Deus pede para você andar, e aí quando você usa essa palavra como esse GPS, que guia, que direciona, que busca a sua vida, que traz você para o rumo, para a rota de novo, então sim, você ama a Deus, e tem intimidade com Ele, Amém querido? Um texto que eu gosto muito, e que sempre que eu posso, eu cito ele aqui para trazer a sua memória, é o Salmo 25,14, que diz que, a aliança do Senhor, é para aqueles que o temem, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, a intimidade, o lugar profundo, que o Senhor separa, é para aqueles que o temem, o Salmo 128, vai dizer que quem teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, em outras palavras, quem teme ao Senhor, obedece, anda nos caminhos, eu pergunto para você, nessa noite, qual é o lugar, que Deus quer te levar, ou que você precisa ir, pela obediência, Deus está te chamando, por um tempo de, de intimidade com Ele, Deus quer, um relacionamento, deseja isso, um relacionamento, mais profundo com Ele, está na hora, irmãos, da gente sair, das margens da fé, sair do lugar raso, e nos aprofundarmos, nos lançarmos, irmos para um lugar, de intimidade, de profundidade, mas esse lugar, não é acessado, sem uma vida, de obediência, vocês estão comigo? A obediência, te leva a esse lugar, como eu disse, a obediência, abre portas, e nós obedecemos, por amor e confiança, nós obedecemos, porque confiamos nele, nós obedecemos, porque Ele, é digno de confiança, nós obedecemos, porque Ele, é digno, de credibilidade, nós não, precisamos, das explicações, nós obedecemos, porque confiamos, nós obedecemos, porque a palavra, dEle, é digna de confiança, então, deixa eu dizer, uma coisa para você, talvez Deus, não vai te falar tudo, é muito provável, que Ele não fale, é muito provável, que Ele, simplesmente, te mostre um caminho, é muito provável, que Ele, simplesmente, te mostre uma direção, mas Ele, não vai te dizer, como termina a história, porque isso passou, porque Ele fez isso, com todo mundo, todo mundo, e Deus, é digno, de confiança, e se Ele, fez isso, com todo mundo, Ele não vai fazer, diferente com você, é só você, voltar e ler, os grandes chamados, que Deus, estabeleceu, lá na sua palavra, você vai perceber, que Deus, entrega uma direção, mas que não conta, toda a história, e isso é fácil, de entender, por que Ele faz isso, porque se Ele, contar toda a história, certamente, você não dá, o próximo passo, certamente, você não daria, o próximo passo, por isso, que a obediência, em obediência, nós crescemos, em intimidade, e quando somos íntimos, nós aprendemos, que Ele, é digno de confiança, mesmo sem Ele, nos contar tudo, nós damos, o próximo passo, porque somos íntimos, e confiamos nele, você acha mesmo, que Moisés, sairia do lugar, se Deus falasse, tudo que Ele ia enfrentar? Nós conhecemos, como a história, se desenrola, mas Moisés, não conhecia, você acha mesmo, que Abraão, sairia do lugar, se Deus, falasse para ele, tudo, que ele teria que fazer? Claro que não, querido, você acha mesmo, que Abraão, sairia do lugar, se ele soubesse, que lá na frente, Deus ia pedir o filho dele, em sacrifício? É ruim, eu vou ficar por aqui mesmo, Deus, quem sabe, se eu mude de ideia, eu vou ficar por aqui mesmo, vou sair nada, ou de todas as situações, que ele enfrentou, durante essa caminhada? Você acha mesmo, que Deus, que Josué, sairia do lugar, se Deus revelasse, a luta que ele enfrentaria em Jericó? Ele tinha uma noção, porque ele conheceu o lugar, ele sabia os habitantes, que moravam lá, então ele tinha uma noção, do que ele ia enfrentar, mas a totalidade, enfrentar sem armas, apenas com trombeta, e gritar, você acha mesmo, que Josué, sairia do lugar irmão? Olha assim Josué, olha aqui, eu vou te levantar, perante aquele povo, que você conhece, que é o povo de gigantes, é um povo difícil de ser vencido, e lá, quando você rodear Jericó, você não vai se preparar para lutar, você vai só gritar, está bom, é ruim que ele saia, o senhor, está maluco, não é Deus? Você sairia do lugar? Então muitas vezes, Deus não nos revela, o futuro, não é porque ele é ruim, ele não nos revela o futuro, porque ele sabe, que você não vai sair do lugar, se você conhecer o que vai acontecer, mas se você tiver, uma predisposição, no teu coração, em obedecê-lo, por confiança, simplesmente, porque ele é Deus, e porque é Deus, é digno de crédito, então, você vai crescer em intimidade com ele, crescendo querido, em intimidade com ele, você vai poder avançar, você vai dar passos na sua vida, porque você obedece, não por aquilo que você conhece, do futuro, você obedece, por aquilo que você confia de Deus, entende o que é isso? Isso é uma vida de obediência, isso é uma obediência, que abre uma porta para a intimidade, isso é obediência, que abre uma porta para a confiança, por isso nós não obedecemos, para sermos abençoados, não, a nossa lógica, não pode estar atrelada, a algo que Deus, faça por nós, não, nós obedecemos, por aquilo que Ele já fez, por nós, por aquilo que Ele já fez, em nós, querido, quem era você, antes de conhecer Jesus? Quem era você, antes de ter um encontro real, com Jesus? Pense aí um pouquinho, quem você era? Quais eram as suas escolhas? Como você era conhecido, antes de Jesus? Pense aí um pouquinho, olha a obra magnífica, que Deus fez em você, olha a obra magnífica, que Deus fez na sua vida, olha no que Ele te transformou, Ele é digno de confiança, só por aquilo que Ele fez, por você, você não precisa mais, de prova nenhuma, quem era você, antes de Jesus? Alguém que talvez, estivesse todo perdido, todo enrolado, alguém talvez, que estivesse, sabe, mal visto, pelas pessoas, talvez, se não fosse Jesus, entrar na tua vida, você nem aqui, estaria agora, quem sabe, você estaria, em qualquer outro lugar, aí perdido, na sarjeta, mergulhado, numa vida, sabe, de pecado, quem sabe, você nem estaria vivo aqui, para ouvir essa palavra, o que Jesus fez, na sua vida, de onde Ele te tirou, já é o suficiente, para você dar crédito a Ele, por isso, em nome de Jesus, viva a colheita, de uma vida de obediência, só pelo que Ele, já fez por você, amém? Quando eu, paro para pensar, o que Deus, me chamou para ser, a forma como Deus, me tratou até hoje, é o suficiente, o que Ele já fez, na minha vida, é o suficiente, Ele não precisa, provar mais nada, Ele não precisa, dizer mais nada, eu obedeço, porque Ele é digno, de confiança, Ele é digno, de confiança, mas somente, quem cresce, em intimidade, vive isso, a segunda coisa, é que, então a primeira coisa, é que a obediência, abre essa porta, a segunda coisa, é que ela nos insere, na dimensão, de viver, o que Ele nos prometeu, a obediência, ela abre uma porta, de intimidade, mas também, ela abre uma porta, de nos insere, num lugar, de cumprimento, de promessa, a obediência, te leva, a viver, o que Ele, já liberou, para a sua vida, na forma de promessa, você pode dizer amém? Diga comigo, a obediência, me insere, na promessa, você anda, no radar de Deus, Deus começa, a te procurar, você está no radar, dele, sabe, você está ali, você está ali, a obediência, ela te insere, nesse radar, no radar da promessa, a promessa, ela vai começar, a correr atrás de você, a promessa, vai começar, a procurar por você, procurar pelo teu nome, a chamar você, eu creio que, a promessa tem nome, eu creio nisso, então a promessa, ela vai começar, a procurar você, a promessa, ela vai começar, a chamar você, simplesmente, pela decisão, de obediência, Isaías capítulo 1, verso 19, Isaías capítulo 1, verso 19, diz, se vocês estiverem, dispostos, a obedecer, comerão, os melhores, frutos, dessa terra, amém? Mas você viu o que o texto diz? Se vocês estiverem, dispostos, isso significa, que não é uma ação, muito fácil, precisa haver, disposição, tudo o que precisa haver, disposição, precisa de esforço, sim ou não? Acordar às sete horas da manhã, para malhar, precisa haver muita disposição, glória a Deus, não é? Quem tem essa disposição? Amém, vai na força do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, tem coisas que nós fazemos, por disposição, não por prazer, ok? Malhar é uma delas, os professores aí, presentes, me perdoem, mas é isso mesmo, alguns gostam, outros fazem, porque tem que fazer, e outros, nem porque tem que fazer, faz. Mas entende o que o texto diz? Se vocês estiverem, dispostos a obedecer, porque nem todo mundo, está disposto, o verso 20 diz, mas se resistirem, e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Ou seja, aqui há uma colheita de desobediência, a obediência me leva a uma colheita, a desobediência também, e a desobediência querido, ela é a essência de Satanás, porque Satanás foi rebelde, Satanás foi desobediente, ele não conseguiu conviver, com a glória de Deus, ele não conseguiu, sabe, conviver com a ideia, de que, ele precisaria servir, alguém muito maior do que ele, então ele não conseguiu, conviver com essa ideia, ele, 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 ele era egocêntrico, ele era arrogante, autossuficiente, então ele precisava, viver com a ideia, de que alguém, serviria a ele, mas para isso, ele precisou romper, com o estado de obediência, e se tornou rebelde por essência, por isso, todas as vezes, que nós tomamos um caminho de desobediência, nós nos parecemos mais com o diabo, do que com Deus, o caráter de Cristo em nós, é afetado, a morada de Cristo em nós, é afetada, é manchada, é rachada, porque a desobediência, não faz parte do caráter de Cristo, mas se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês então viverão a colheita da obediência, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês então viverão as promessas, toda promessa que ele já liberou, sobre a sua vida e a minha vida também, por isso que, as coisas, elas não mudam simplesmente, por aquilo que você fala para Deus, entende? As coisas não mudam simplesmente, por aquilo que você fala com Deus, as coisas realmente mudam, por aquilo que você ouve e pratica, do que Deus fala com você, pegou aí? Porque o que você fala para Deus, pode ser da boca para fora, você já fez uma promessa que não cumpriu? A Bíblia fala que, para Deus, era melhor que não cumprir, é melhor que não falasse, se você vai fazer, se você vai, fazer um voto, estabelecer um voto, mas não vai cumprir, então é melhor que nem, nem fizesse, a Bíblia fala isso, então não tem a ver com aquilo que eu falo com Deus, tem a ver com aquilo que eu ouço, e pratico do que Deus fala comigo, entende? Você pode passar cinco horas de oração, todos os dias da sua vida, da sua existência, e ainda assim, não viver, o que Deus tem para você, porque foi só da boca para fora, porque foram só palavras, você falou, 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 mas na hora de cumprir, o que Deus falou com você, parece que os ouvidos, serraram, taparam, querido, não adianta nada, não entende? Não é no muito repetir, não é no muito falar, precisa haver uma disposição, sabe, de viver, e a obediência, me coloca na dimensão, de viver o que Ele prometeu, amém? Hebreus capítulo 10, verso 36, Hebreus 10, 36, diz o seguinte, vocês precisam, perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, você entendeu o que é isso? De modo que, quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, a obediência te insere nesse nível, a obediência te coloca no nível, de viver o que Ele prometeu a você, e não se engane querido, Ele não vai prometer nada para você, fora do que Ele já estabeleceu na sua palavra, então não confunda as coisas, não acha que está ouvindo vozes, quando Deus não falou com você, é possível que vocês, estejam ouvindo tudo, menos a voz de Deus, então entenda uma coisa, o caminho de obediência, ele é seguro, não para você viver o que você quer, mas para você viver o que Deus estabeleceu para a sua vida, sim ou não? Amém? Por isso que Romanos 8,28 vai falar sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, ou seja, a obediência não tem a ver, com eu viver o que eu quero, mas tem a ver, com que eu, eu viver o que Deus quer para a minha vida, isso inclui promessa também, promessa de Deus, é de Deus, não é sua, é para você, é de Deus para você, aí nesse sentido ela é sua, nesse sentido ela tem o teu nome, mas a essência não está em você, a essência não está na sua necessidade, a essência está no que Deus quer fazer, na sua vida e através dela, por isso que Jesus diz, quem tem os meus mandamentos, e lhe obedece, esse é o que vai viver no meu amor, é nesse coração que eu vou morar. Por fim, diga comigo assim, tudo o que ele orientar, será acompanhado da capacidade de obedecer. não tem pegadinha no reino de Deus, não tem pegadinha nos céus, sabe aquela história de pegadinha? Tipo, Deus pediu uma coisa, mas na verdade era outra, sabe essa história? Não tem pegadinha, não tem questões do Enem no céu, que é cheia de pegadinha, quem está estudando sabe o que eu estou dizendo, o cara pergunta uma coisa, mas na verdade é outra, tem uma coisa por trás ali, tem um negócio ali escondido, que precisa ser decifrado, não tem nenhuma pegadinha no céu, é a gente que complica tudo, mas não tem pegadinha, tudo que ele orientou você, tudo que ele pede de você, tudo que ele estabeleceu para você, vem acompanhado da capacidade de você obedecer. O que ele te pediu, ele também coloca a capacidade, ele manda a provisão, ele manda a capacitação, é o que nós chamamos de graça capacitadora, ou seja, Deus não faz pegadinha com os seus filhos, Deus não brinca de descoberta com os seus filhos, fazendo uma pegadinha, sabe, deixando umas pistas aqui, mas na verdade ele está em outro lugar, não, busquem e vocês me encontrarão, busquem e vocês saberão quem eu sou, busquem e eu vou te revelar coisas ocultas, que ninguém sabe, que eu não digo para ninguém, só digo para aqueles que me buscam, só digo para aqueles que me obedecem, não tem pegadinha no céu, não tem pegadinha na relação com Deus, tudo que ele te pediu para fazer querido, ele vai te dar condições de fazer, ele não vai te pedir nada que você não possa fazer, ele não vai te pedir nada que você não possa dar, ele não vai te pedir nada que você já não tenha, entenda isso, por favor, ele não vai te pedir uma coisa que você não tenha para dar, sabe o que é mais difícil? Não é entregar as coisas que nós não temos, é entregar as que temos, porque as que temos, nós nos relacionamos com elas, sim ou não? Nós nos relacionamos, afetivamente com as coisas que temos, nós nos achamos donos daquilo que temos, nós nos achamos senhores daquilo que temos, Deus não vai te pedir nada que você não tem, tudo que ele te pede, você já tem, e quem sabe, é lógico, ele mesmo te deu, então tudo que ele te pedir, ele vai te dar capacidade para obedecer, entenda isso, o Espírito Santo, é um Espírito que capacita, que consola, que conforta, que empodera, e a Bíblia diz que, ele pelo seu Espírito mora em nós, em Mateus 28, verso 20, ele falando aos discípulos, enviando aos discípulos, ele diz, olha, vocês serão enviados, a ensinar, as pessoas, tudo que eu ordenei a vocês, ou seja, vocês vão transmitir, vocês vão ensinar, o que eu ordenei a vocês, e olha o que diz ali, e eu estarei sempre, com vocês, ou seja, tudo que ele te pedir para fazer, ele vai te capacitar a fazer, eu estarei sempre com vocês, o Espírito Santo mora em você, então nada de dizer aquele discurso, ah Senhor, eu não consigo entregar isso, ah Senhor, eu não consigo fazer isso, ah Senhor, isso é impossível para eu fazer, não é não querido, porque se Deus mora em você, Ele disse que estaria com você, todos os dias, e tudo que Ele te pediu para fazer, Ele te dará capacidade, condições de fazer, então a obediência te leva também, a esse patamar, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te capacitar, se Deus está te entregando alguma coisa, Ele está te entregando, porque você tem condições de viver aquilo, se Ele ainda não te entregou, se Ele ainda não respondeu, entenda isso, por favor, não é o momento, não é a hora, você ainda não tem condições de viver isso, não seja uma criança mimada, que quer viver coisas fora do tempo, quem é que, quando tinha, por exemplo, 16 anos, mais os meninos, não queriam dirigir o carro do pai, ah pai, mas eu já sei dirigir, ah pai, mas eu consigo dirigir, não quer aprender a dirigir, com 15, com 16 anos, muitos filhos, querem viver coisas fora do tempo, e aí, sofrem as consequências, por isso, nos Estados Unidos, você pode dirigir com 16, no Brasil, não, se você for pego aí, está lascado, você e o teu pai, na verdade, entende? Tudo que Ele te pedir, querido, você será capacitado a fazer, fique tranquilo, em relação a isso, Ele não vai te cobrar nada, que você não possa dar, Ele não vai te pedir nada, que você não possa entregar, amém? Vamos terminar lá, com Deuteronômio 28, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 28, se você quiser, pode ficar de pé, vamos ler esse texto, e vamos orar em cima dele, Deuteronômio 28, do verso 2 ao 8, 28, do 2 ao 8, podem subir, diz assim, todas essas bênçãos, virão sobre vocês, e os? Que lindo isso, não é? Isso é sinal, que você não precisa correr atrás delas, as bênçãos acompanham, aqueles que obedecem, o problema querido, é que muitas vezes, nós duvidamos, obedeça, obedeça, porque as bênçãos vão te acompanhar, e depois diz assim, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre, serão abençoados, como também as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros, dos seus rebanhos, a sua cesta, e a sua amassadeira, serão abençoadas, vocês serão abençoados, em tudo o que fizerem, o Senhor, concederá, que sejam derrotados, diante de vocês, os inimigos, que os atacarem, virão a vocês, por um caminho, e por sete fugirão, o Senhor, enviará bênçãos, aos seus celeiros, e a tudo, o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará, na terra que lhes dá, Aleluia, você não precisa mudar de país, você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de casa, para ser mais abençoado, porque onde você está, a bênção te acompanhará, onde você está, a bênção transformará o quadro, mas entenda querido, a colheita da bênção, é pela semeadura, da obediência, você colhe bênção, pela semeadura, de obediência, o Senhor, enviará, bênçãos, aos seus celeiros, e a tudo, que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará, na terra, que lhes dá, entenda que, a mudança, não é de lugar, a mudança, é de decisão, a mudança, é de postura, a mudança, não tem a ver, com o lugar, a mudança, não tem a ver, com o ambiente, a bênção, não tem a ver, com o ambiente, a bênção, tem a ver, com a postura, de vida, com a decisão, de vida, Aí está o valor da obediência As bênçãos acompanham Aqueles que lhe obedecem O caráter da obediência Precisa estar evidenciado em nós Nós somos chamados a obedecer nos dias de hoje Nos dias de crise Nos dias de pressão Nos dias de angústia Nós somos chamados a desenvolver o caráter de Cristo Nós somos chamados a obedecer Nós somos chamados a trilhar o caminho da obediência Nos dias em que muitos desobedecem Nos dias em que muitos são infiéis Nos dias em que a infidelidade é natural Nós somos chamados para uma vida de obediência e de fidelidade E você viverá a colheita da obediência Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite Você viverá a colheita da obediência Quem sabe você está em um momento de posicionamento Você está aqui E a situação está em torno de você Você está no meio de uma pressão Você está no meio de uma situação Você está sendo pressionado Nessa noite Deus está te pedindo Permaneça na obediência Permaneça na obediência Não se desvie desse lugar Nem para a direita Nem para a esquerda Se o lugar que você está É o lugar da obediência Permaneça na obediência E você vai ser honrado por ela Para viver o que Ele prometeu para você O que Ele prometeu para você Amém? Eu quero orar por aqueles que desejam esse estilo de vida Eu quero orar por aqueles que Que desejam trilhar E colher os frutos da obediência na sua vida Quem sabe você tem Tem se mantido nessa posição Quem sabe você tem se mantido nessa posição até hoje Mas Quem sabe até Uma semente de dúvida Tem sido implantada no teu coração Será que é isso mesmo? Querido Eu não posso dizer se é isso mesmo Eu posso dizer só Se a palavra está pedindo para você fazer isso Então é isso mesmo Se a palavra está dizendo Se você está Coerente com aquilo que Deus disse Através da sua palavra Então eu posso dizer É isso mesmo Mas quem sabe você tem sido Pressionado a desistir Como os discípulos aqui Nos últimos momentos da vida de Jesus Muitos foram pressionados a desistir E Jesus está dizendo assim Olha Não basta ter os meus mandamentos Precisa obedecer até o fim Aqueles que obedecem até o fim Esses são os que me amam Quero orar por você nessa noite Para que seu julgo fique menos pesado Para que você entregue o que precisa entregar E saia daqui com a certeza De que a obediência é o lugar que você precisa estar Querido Grave isso Não existe lugar melhor De estar Do que no centro da vontade de Deus O diabo está em derredor Como um leão Que procura alguém para devorar Mas se você está no caminho da obediência A Bíblia diz que ele não Toca em você Você está guardado Selado Você está separado Porque o Deus Que zela por aqueles que obedecem Está com você Como ele prometeu Amém Então eu quero orar por você nessa noite Quero convidar você a sair do seu lugar Vem pra cá Nós vamos orar Todos juntos Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor Nós vamos colocar a nossa entrega diante do Senhor Nós vamos colocar Os nossos propósitos Diante do Senhor Nós vamos dizer Senhor Eu vou permanecer Eu vou permanecer no caminho da obediência Eu vou permanecer nesse caminho Ainda que as forças contrárias Tentem me jogar pro lado Ainda que eu seja tentado A fugir do barco Ainda que eu seja tentado A ouvir as pressões Eu vou permanecer no caminho da obediência Senhor Eu faço um compromisso com o Senhor nessa noite De permanecer no lugar que o Senhor me pediu pra estar De permanecer no lugar que o Senhor me pediu pra ficar Querido, se você está no centro da vontade de Deus Fique lá Porque é lá que Deus quer que você fique Se você está ouvindo a voz de Deus Nesse lugar Fique aí Porque é esse o lugar que Deus quer que você fique O barco pode estar balançando Mas ele não vai virar Porque se o barco está No centro da vontade de Deus Então você está no lugar certo Ah, pastor, mas a tempestade chegou Ah, pastor, mas os ventos chegaram Querido Que ainda está no lugar que Deus te colocou Permaneça ali Você lembra da história de Jonas? Jonas estava num navio Fugindo da vontade de Deus Os ventos As tempestades tomaram o navio que Jonas estava E aquele navio estava prestes a afundar Jonas foi lançado do barco Foi lançado do navio Porque estava fora do propósito de Deus Esse não é o lugar para você estar Você lembra do caso de Paulo Que estava sendo levado A Roma Paulo em Atos capítulo 27 Ele estava sendo levado Num navio Numa condição parecida com Jonas Mas a diferença é que Paulo estava indo Cumprindo o propósito de Deus E uma tempestade tomou Contra aquele navio também Mas Paulo recebeu Uma visita de um anjo Dizendo Fique tranquilo Você está no lugar Que eu quero que você esteja Ninguém vai se machucar Ninguém vai se perder Nesse navio Porque eu estou com vocês Eu estou com vocês Querido Entenda uma coisa As tempestades Elas atingem o barco De pessoas que estão ouvindo Deus E de pessoas que estão fugindo de Deus A diferença É que quando você está Num barco Ouvindo Deus Deus está guardando O seu barco Deus está guardando você Você está protegido Você está sendo abraçado O Espírito Santo Está com você Ele te fortalece Ele enxuga as tuas lágrimas Ele cuida de você Nada vai te acontecer Em nome de Jesus Se Deus está te pedindo Para você ficar nesse lugar Fique nesse lugar Se Deus está te pedindo Para você Permanecer em obediência Por mais que a pressão Seja grande Por mais que a pressão Seja intensa Querido Em nome de Jesus Decida Obedecer O caminho da obediência Abre portas O caminho da obediência Gera realidades novas Senhor Abençoa Aqueles que lhe obedecem Abençoa teus filhos Talvez muitos aqui Estejam sendo pressionados Sejam sendo humilhados Muitos aqui talvez Estejam Senhor Num momento de pressão intensa Como O Senhor estava Vivenciando com seus discípulos Nos últimos momentos Um momento de pressão intensa Mas o Senhor disse Na tua palavra Que Aqueles que Lhe obedecem São aqueles que Amam o Senhor Por isso A Deus Em nome de Jesus Pai Honra A postura De obediência Dos teus filhos Honra essa postura Nesta noite Pai Manda um alívio Manda uma voz Manda um recado Para eles Para que eles Tenham um alívio Neste momento de pressão Para que eles Tenham um descanso Neste momento de pressão Para que o Senhor Renove a sua palavra Na vida deles Manda um alívio Manda um alento Para eles Um vento fresco Para que neste momento De turbulência Eles tenham A certeza De que o Senhor Está no controle De que o barco Em que eles estão Se é O barco Da obediência Ele não vai virar Ele não vai afundar Porque o Senhor Está naquele barco Porque o Senhor Está com eles Manda Senhor Um aviso Dá uma palavra Para eles Dá um sinal Para eles Meu Deus Nós cremos no Senhor Nós confiamos no Senhor O Senhor É digno de confiança Nós oramos Em nome de Jesus Para que a voz do inferno Não tenha poder Pai Em nome de Jesus Nós não seremos Distraídos Pela voz do diabo Nós não seremos Distraídos Pela voz do inferno Nós ouviremos A sua voz Nós ouviremos Somente a sua voz Nesse lugar Onde o Senhor Nos colocou Nós ouviremos Somente a tua voz A voz do diabo Não nos direcionará A voz do diabo Não terá efeito Sobre nós Porque em nome de Jesus Nós confiamos No Senhor O Senhor É digno De confiança O Senhor É digno De confiança O Senhor É digno De confiança Em nome de Jesus Querido Deus está respondendo Para você Nessa noite Ele é digno De confiança Ele está Dando uma palavra Clara Clara para você Nessa noite Dizendo O valor Da sua vida De obediência Você pode não ser Valorizado na terra Mas Deus está te olhando Deus está vendo você Você está no radar De Deus Ele está vendo você Permaneça na obediência Permaneça E você será honrado No tempo devido Amém